gente olha só vamos falar hoje do novo Rogue a light aqui é basicamente um PC portátil que roda Windows 11 que tá sendo lançado pela Asus agora no segundo semestre de 2023 ele deve chegar mas ele tem foco totalmente para portabilidade para você jogar os seus jogos direto dele ele lembra muito o Steam Deck que foi lançado um tempo atrás só que ele é duas vezes mais poderoso de acordo com asus né nas suas especificações então você vai poder rodar jogos pesados com gráficos aí muito bom sem dor de cabeça esse é um produto que claramente não vai ser barato ele é um produto de luxo como é o Steam Deck também só que ele tem muitas coisas interessantes como por exemplo tem um sistema operacional que te permite rodar várias plataformas não só a plataforma da Steam então você vai poder jogar sei lá tanto se você assina o serviço da Microsoft Xbox Cloud seja lá o que for jogar jogos de PC jogar os jogos da plataforma da Steam tudo isso você vai poder fazer e ainda tem um Windows 11 rodando ali com uma potência gráfica muito interessante então a gente vai falar nesse vídeo aqui melhor desse dispositivo que está para chegar no mercado alguns canais já até receberam o outro protótipo para testar como o Linus Tech Tips que ele mostrou já com mais detalhes no vídeo digamos assim um preview não é um review completo mas as impressões iniciais dele foram muito boas tá galera então a gente vai falar do contexto geral desse produto vamos falar das specs do que esperar se vai ter lançamento do Brasil e ele tem outros recursos muito interessante como por exemplo você poder conectar na TV e jogar os seus jogos sentado no conforto da sua sala então basicamente que a gente vê ali no Nintendo Switch que você tem uma base para transportar para para sua TV só que são jogos de PC né e asus tem os controles sem fio enfim é o todo um sistema completo que não vai ser barato é claro mas o produto interessante viu gente então vem comigo que eu explicar tudo para vocês antes da gente começar o vídeo eu vou deixar aqui na descrição para vocês aproveitando né que a gente tá falando de games e tudo você que tá querendo comprar um PC ou um console qualquer coisa na internet seja o que for utiliza o btec pague menos que a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços a gente tem mais de 100 mil pessoas utilizando a ferramenta o link tá aqui na descrição ela é grátis ela vai ter testador de fonte automático para você alerta de preço histórico de preço e muito mais coisa tá bom tem para o seu PC tempo seu celular e além disso eu vou deixar aqui na descrição o link da do nosso grupo de ofertas do btec tá bom o btec ofertas então confere tudo aqui para vocês poderem aproveitar os descontos mas galera vamos lá começar então falando um pouquinho deste aparelho primeira coisa o design dele lembra muito o steam deck tá só que a asus a divisão ar ou de que a divisão gamer da asus eles são muito focados em usabilidade tá a empresa ela pesquisa muito como os produtos são usados então ela busca trazer um design muito rebuscado digamos assim né muito é não direto rebuscado é funcional para a pessoa que vai jogar então eles por muitos anos vem pesquisando já estão querendo lançar um produto desse agora chegou a hora e o produto parece estar bem acertadinho vamos falar um pouco de specs só ele vai vir aí com uma tela LCD IPS não é o led tá mas é uma tela muito boa pelo que a gente viu aí já nos previews ela full HD 1920 por 1080 fala pô becker mas não deveria ser 4k uma tela dessa ou 2k gente primeiramente bateria é uma coisa muito importante né para que você tem um tempo de jogabilidade decente nesses nesses produtos ainda mais quando é um mini PC na sua mão e a outra coisa é uma tela pequena então um full HD numa tela pequena se você colocar um 4k ali é difícil você vai perceber a diferença então você tem muita muito gasto a mais de energia e desperdício de potência gráfica para uma coisa que não vale tanto a pena eu acho que faz sentido ser HD tá mas é uma tela full HD com 120 Hz atualização diferente do esse index que é 60 e vai ter um brilho de até 500 nits então é um brilho bem alto para uma tela dessa tá em relação a APU dele né a parte gráfica e processador e é um conjunto que está sendo desenvolvido em conjunto com a MD ele vai ter os núcleos de CPUs em quatro e gráficos RDNA 3 tá bom então promete entregar uma experiência de game muito boa e tem um detalhe gente a Asus ela deu um destaque né nos materiais que a gente vê aonde ela fala muito da questão de refrigeração ela desenvolveu um projeto muito avançado para dissipação de calor e também o console ser silencioso então eles mostram lá o carinha jogando uma biblioteca para dizer você vai poder se jogar os seus jogos de PC no local que precisa de silêncio e eles disseram que é mais ou menos em torno de 10 decibéis que o que ele emite em alguns modos então é muito silencioso 10 decibéis é quase nada tá e tem um detalhe o você vai poder escolher as configurações desse mini PC né você rodar por exemplo no modo de 15 watts de energia por exemplo para uso máximo de 15 watts aonde você vai ter uma durabilidade melhor da sua bateria então se você conectar na tomada para jogar na TV beleza ele vai puxar toda a potência gráfica botar no modo portátil posso diminuir um pouco a entrega posso colocar a tela 60 Hz porque eu quero mais durabilidade tudo isso é configurado tá então asus a gente põe isso né direto no console isso já é menus que você tem ali direto nos botões para você poder fazer essa configuração rápida tá então é um produto muito eficiente nesse sentido além disso gente olha que interessante esse produto ele vai ter suporte para GPU externa Então o que que significa isso quando você for utilizar na sua TV você tem que colocar ele numa GPU externa que é comprada parte não vem com console tá só que ele não é compatível com qualquer GPU externa do mercado né então você tem que comprar uma que é exatamente da Asus que a RTX 4090 mobile e é uma placa de vídeo muito boa só que é mais uma coisa que você adicionar na compra para para poder jogar na sua TV então você vai colocar ele ali no stand né que ele tem conectar nessa GPU e aí você joga direto na sua TV utilizando um controle vira praticamente um console só que você tem toda a flexibilidade de jogar jogos de PC ali ou só sacar ele e for e para onde você quiser para jogar então essa é uma grande vantagem só que aqui tem o detalhe do preço desse produto que ainda não se sabe rumores indicam aqui que a gente deve ter ele custando entre ele vai ter a opção ele vai ter 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento tá pelo que estão falando aqui devemos ter uma versão de 1TB também e o preço deve ser em torno de 680 dólares chegando até 850 a 900 dólares dependendo do modelo Além disso se você quiser jogar na sua TV você tem que adicionar a compra dessa GPU externa que tem que ser específica da Asus pelo menos até o momento e esse pacote todo gente deve chegar aí nas vagatelas de 2.500 dólares pelo que estão falando então é um sistema caro não é um sistema barato mas é um sistema muito legal para quem tem dinheiro pode pagar e você vai ter um PC gamer na sua mão para jogar em qualquer lugar e conectar na sua TV quando você quiser jogar no conforto do seu sofá tá mas é claro que se você pensar agora logicamente para quem joga PC para quem quer montar um setup você pode muito bem gastar esse dinheiro e montar um belo de um PC que é muito mais fácil você trocar as peças e tudo mais é porque esse produto se der algum tipo de problema é muito mais difícil uma manutenção é claro que é um produto de luxo mas ainda assim é muito legal de um produto desse chegando no mercado outro detalhe ele tem uma bateria falando um pouquinho mais de specs de 48 watts hora não se sabe ainda em termos de duração de bateria porque ele já tá quase pronto mas não foram feitos testes ainda não podem ser divulgados testes ele vai ter porta USB USB-C 3.2 vai ter uma porta USB a 3.2 também dá para conexão vai aceitar cartão de memória de frequência extremamente rápida para você também poder colocar seus jogos ali só que resta saber se isso como é que vai funcionar né se vai funcionar bem se esse mini PC vai conseguir acompanhar a taxa de leitura para os jogos tá o que mais termo em relação gente a parte de data de 2020 não se tem data ainda prevista falaram que é para o segundo semestre de 2023 mas a gente ainda não sabe exatamente se isso vai ser lançado oficialmente no Brasil globalmente ele vai ser lançado sim mas não sabemos aqui para maré que latina porque a asus apesar de ter é com só é PCs da linha ar ou dia aqui a linha gamer é bem mais restrito porque são produtos bem caros bem específicos para o público game então a gente deve ver esse produto chegando forte claro nos Estados Unidos na Ásia né em países mais aí de primeiro mundo que a galera tem um pouco mais de grana para bancar esse tipo de produto mas seria muito legal a gente vê ele sendo lançado oficialmente no Brasil o que chama atenção é que os testes que eu vi em alguns canais mostram que a performance dele está muito boa ele está muito silencioso e realmente ele está usando uma baixa carga aí né ele não tá não tá sugando bateria loucamente então é um projeto que se mostra aparentemente maduro mas vai cobrar por isso ainda assim gente o que é interessante aquilo que eu falei é a flexibilidade que você vai ter de além de ter um console digamos na sua mão né que roda jogos de PC você tem um sistema profissional do Windows 11 que te permite escolher em qual plataforma você quer jogar os seus jogos então se você tem jogos jogos que você fez download numa plataforma específica você pode jogar depois você vai para Steam jogos jogos que você tem na Steam os jogos que você comprou de PC que é direto o seu você pode ter então isso é uma maravilha isso faz uma grande diferença na competitividade longevidade desse produto para você poder jogar diversas plataformas né é claro que a gente precisa esperar ele ser lançado para ver a questão do preço das funcionalidades se o projeto não tem alguma falha questão de duração da bateria tudo isso mais é promissor eu quero saber o que que você achou sobre o Rogue a lá e comenta aqui embaixo seria muito legal se a gente conseguir trazer esse produto aqui para o canal e realmente parece que esse mercado de portabilidade principalmente para jogos de PC chegou para ficar gente é incrível a gente imaginar que a gente pode jogar um jogo com uma qualidade uma placa gráfica que tem que estar no PC extremamente pesado grande você tem isso na sua mão né é o que a evolução da engenharia permite hoje em dia então se curtir o vídeo deixa o like aqui uma nota ativa o sininho para receber as notificações comenta aqui embaixo o que que você achou não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito e não esquece de conferir aqui na descrição os links do obtec pague menos e o nosso grupo de ofertas tá bom eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera e aí e aí